O Palmeiras passou como um trator pelo Guarani no Parque Antártica em São Paulo. Edilson fez o primeiro gol do campeonato, gol mais rápido na rodada, dois minutos. Depois, Nilson aumentou. No terceiro, novamente Edilson, que já é o artilheiro do campeonato com dois gols. O Palmeiras estreia bem no Brasileirão, 3 a 0 no Guarani. O Palmeiras luta pelo tricampeonato. Jamiro, bateu de longe, pegou o goleiro do Argonha e o gol! 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 Bota fogo! Bota, bota fogo nisso, Jamiro! Bateu de longe! Sinistro! Muito sinistro o goleiro Nilson! Ela passou no meio das mãos, há 20 minutos cravados no primeiro tempo. Um langaço no Brasileiro! Olha o Iranildo, e tem o segundo, Túlio, e agora o batador, Túlio triplou o goleiro, triplou sensacional, maravilha, cruel, bateu e o gol! Gol! Olaço! O maravilha do Botafogo e da seleção do Brasil! Sensacional o contra-ataque do Botafogo! E a jogada individual do Túlio, matou o goleiro em duas oportunidades! Bonito! Aqui vai embora Adoilson, pode fazer o primeiro Adoilson, 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 driplou o goleiro, derrubado, é pênalti! Adoilson caminhou, bateu! Pra fora a espalda, Wagner! Sensacional, Wagner! Rolou, Kobayashi, levantou pro Ney, tá na área, ainda Ney, bateu e o gol! Gol! Ney, camisa 5! Chegando a equipe, virou vitória depois do erro do Gonçalves, bola levantada no meio, Adoilson dominou, voltou, pode ser agora a tentativa e o gol! Gol! Gol do Vitória! É, aqui debaixo pareceu que foi gol contra do Marcelo Alves. Terminou! Empate! Juventude de Caxias do estádio Independência em Belo Horizonte. Os gaúchos começaram empolgados com a bicicleta de Cuca. O Cruzeiro respondeu, Paulo Roberto chutou bem, mas o zagueirão salvou. Cruzeiro e Juventude ficaram mesmo no 0x0. O jogo marcou a estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro. Da primeira, brigou em casa nas Laranjeiras contra o Criciúma e venceu com um gol no contra-ataque. Ailton recebeu de Renato e chutou no canto esquerdo do goleiro Sadi. Fluminense 1, Criciúma 0, placar final. O Fluminense, campeão do Rio de Janeiro, nunca perdeu em casa para o Criciúma campeão catarinense. Paraná, campeão paranaense de 95, deu uma chinelada no Grêmio jogando em Curitiba. Guilherme bate falta com categoria. No contra-ataque, Claudinho aumenta para o Paraná. Final, Paraná 2, Grêmio 0. O Grêmio jogou com o time reserva para poupar o titular que começa a disputar as finais da Libertadores quarta-feira contra o Nacional de Medellín. O Cereza e todo mundo na grande área do Goiás. Zero para o Santos, zero Goiás, cruzamento é bom, na trave! Sem goleiro, tirou em cima, na trave, pega o goleiro, espetacular! O primeiro lance de grande emoção na partida, ela bateu duas vezes na trave! Tinha aí o João Paulo, o João Paulo que precisa aparecer mais no jogo. Cruzamento para o Macedo, ganhou, olha o gol do Santos! Gol! Giovani para o Santos! Ele não perdoa, estava desaparecido no jogo. Aí, dominou, ficou fácil, olhou, colocou. 1 a 0, Santos, da Vila Famosa! Força, Verdão! Está todo ali, pertinho do gol do Edinho, hein? Está logo atrás do gol do Edinho. Cobrança de escanteio, boa! Olha lá! Gol! De cabeça do Márcio! Eu chamava a atenção, parecia que o gol estava amadurecendo. Grande toque de cabeça, indefensável para o Edinho, empatou Goiás da Vila! O Giovani que fez o gol de abertura, está lá na frente esperando. Galo, agora são 50, hein? Cinquentinha! Termina a partida na Vila! 1 para o Santos, 1 para o Goiás. Giovani fez para o Santos e o Márcio de cabeça fez o gol do Goiás. Esporte e Portuguesa jogaram no Recife. Jefferson fez boa defesa no chute de Zinho. E a Portuguesa perdeu a oportunidade de abrir o marcador. O Leão, então, foi para cima. Alex chutou, mas Neneca espalmou. Esporte 0, Portuguesa 0. O técnico Levir Kupi, campeão mineiro pelo Atlético, estreou na Portuguesa. O Chucho é o autor do gol mais rápido do campeonato. O Bahia dá a saída acompanha, mas o time do Fluminense fica com a bola. Veja o reloginho. O zagueiro Lima faz o lançamento longo. Agora, a Hilton recebe, numa bonita jogada. Veja só, se livra de um zagueiro e cruza na direita. Renato, vai lá, faz de cabeça. Acompanhe, é agora, tudo isso em 23 segundos. A bola nem toca na rede. Foi o único gol do jogo. Bahia 0, Fluminense 1. Ele começa o segundo tempo no lugar de Moisés. E no primeiro lance, serve a Donizete, que dá a Fulho de bandeja. 1 a 0. O Paissandu reage. Na cobrança de corner, Gilmar Francisco, ex-Botafogo, cabeceia forte e empata. 1 a 1. O susto durou até os 34. De novo, Donizete arranca e faz um cruzamento perfeito. Fulho não perdoa. 2 a 1. A dupla infernal repete a dose 3 minutos depois. Donizete para Fulho. É quase um replay. Final, Botafogo 3, Paissandu 1. No primeiro do Palmeiras, índio cobra falta. Flávio Conceição manda uma bomba de pé esquerdo. Um golaço de Flávio Conceição. Vale a pena ver outra vez. Palmeiras 1, Bragantino 0. O segundo gol do Palmeiras em Bragança Paulista. Jogada individual de Edilson. Pela esquerda, ele deu dois grandes dribles. E marcou mais um lindo gol na vitória do Palmeiras. A primeira em Bragança Paulista. Veja de novo que maravilha o gol de Edilson. Placar final, Bragantino 0, Palmeiras 2. A segunda vitória do Palmeiras no campeonato. Abre o marcador, Marcelinho acerta a trave. Na volta, o zagueiro rebate errado. E Serginho de bicicleta faz um golaço que merece até comemoração especial. Esse merece, veja outra vez. No segundo tempo, a reação do Guarani. Cruzamento do lateral Anderson. Luizão, artilheiro, completa. 1 a 1. Agora a virada. Diz Alminha, toca de cabeça. Luizão erra o passe, mas acerta o gol. Isso é que vale. É o gol da vitória. Guarani 2, Corinthians 1. Em Salvador, o Esporte Recife na frente do Bahia. Joãozinho faz boa jogada e cruza. Gaúcho toca e Marcelo empurra para o gol. 1 a 0 Esporte. E o Bahia chega ao empate. Cruzamento da esquerda. A bola acaba sobrando para Odemilson, que chuta. A bola bate na zaga e Ângelo completa. Final, Bahia 1, Esporte Recife. Bota Fogo e Guarani. Logo no início, a defesa do Bota Fogo falha. E Fernando Diniz bota o Guarani na frente. 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Djalminha faz pênalti em Donizete. Túlio bate para fazer o quinto gol dele no campeonato. 1 a 1. No segundo tempo, Donizete faz o gol da virada Alvinegra. 2 a 1. E o mesmo Donizete faz o terceiro para definir o placar. Final, Bota Fogo 3, Guarani 1. O jogo foi no Caio Martins, em Niterói. Público, 4.782 pessoas. Djalminha e Luizão do Guarani foram expulsos. Túlio é o artilheiro do campeonato com 5 gols. Começo de jogo no Mineirão. Segunda rodada do campeonato brasileiro. Grupo A, Cruzeiro e Corinthians. A saída do Cruzeiro já veio chegando a cabeçada e gol! 12 segundos! Marcelo, número 7! Cruzeiro! 1 na primeira jogada, Corinthians 0. Numa descida sensacional. Na saída da bola, Marcelo! Marcelinho, disparou. Dida! Olha o Fabinho, pode disparar, pode disparar. Direto o Ronaldo com dificuldades. Sempre solto por ali. Virou, boa bola, Souza. Vai para o chute. Dida! Ainda o Roberto, fechou. Paulinho vem chegando. Olha o Paulinho. Desviou! Errou o Marcelo na hora. Vaga! Aí o Paulinho. Entrou, ajeitou, bateu o Ronaldo. Tentativa outra vez para o Serginho. Pelo chão. Passou na frente do Dida. Chegou atrasado para o Paulinho. Vai em cima da marcação do Henrique. Passou pelo Henrique. Tocou por baixo. Boa bola. Olha o Marcelo. Olha o Marcelo de para o goleiro. GOOOOOOOL! Marcelo! Outra vez. Paulinho pegou do jeito que ele gosta. Encarou a marcação. Foi em cima da defesa do Corinthians. Quando abriu, ele tocou no Marcelo. Marcelo entrou com categoria. Tirou o goleiro Ronaldo da jogada. É o Marcelinho. Bateu pelo chão. Dida abraçou. Daí o Marcelinho na cobrança. Bola fechada. Passou. Paulinho. A bola chegou nele. Chegou no Roberto. Num bom toque do Paulinho. Célio Silva corre atrás. Ele bate de... Esse jogador, em sua primeira participação na partida, deixa o amigo Edmundo na cara do gol. 1 a 0, Flamengo. Nesses minutos do fim, depois do chute de Aloysio, o goleiro Marcelo comete um erro sem perdão. Solta a bola na frente dele, Romário. E ele dá ao Flamengo uma estreia vitoriosa. Um time desarrumado, desentrosado, mas cheio de astros de altíssima qualidade. Internacional e Criciúma, o campeão catarinense marca primeiro. Paulo da Pinta escorando o cruzamento. 1 a 0. O Inter só reage no segundo tempo. Mazinho, Loyola, cruza e Valber completa. 1 a 1. A virada do Colorado começou nesse passe de Wagner para Valber marcar o segundo dele no jogo. 2 a 1, Inter. Mas no último minuto, Wilson aproveita o rebote na área e define o placar. Final Internacional 2, Criciúma 2. Grupo A da 1ª Divisão do Brasileiro. Em Curitiba, Paraná e Palmeiras. Maurílio bate a falta e Adinho Baiano desvia para o gol. Veja por trás a jogada de dois ex-palmeirenses no gol do Paraná. Final Paraná 1, Palmeiras 0. Estádio Couto Pereira em Curitiba. 26.823 pagantes. Cafu do Palmeiras e Marcão do Paraná foram expulsos. Foi a primeira partida de Vanderlei Luxemburgo contra o time que ele dirigiu no ano passado. No Mangueirão em Belém, Paissandu e Vitória. Aos 47 minutos do primeiro tempo, a do Wilson fez 1 a 0 Vitória. O time da casa pressiona no segundo tempo e Gilson é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo, Gilson, vai lá e define o placar. Paissandu 1, Vitória 1 final. No Parque Antártica Portuguesa e Goiás. Na jogada de contra-ataque, João Paulo desce pela esquerda. Chuta cruzado para Sandoval completar. Goiás 1 a 0. O empate da Portuguesa. Zé Roberto cruza. Flávio desvia. E Tiba completa. 1 a 1. O gol do vira-vira. Betinho toca para Flávio que manda a bomba da entrada da área. Final Portuguesa 2. Goiás 1. Finalzinho do jogo. O Goiás tem a chance do empate. Wallace bate o pênalti. Nenéca voa para defender. Pronto do mês que eu tenho. A cabeçada e o gol. Goal. Pintado. Estreando, está aí seu cartão de visita. 1 minuto e 50. Pintado bota o Santos na frente. Ele é cruel. Muito cruel o camisa 8 do Santos. Passe feito na frente. Parou a defesa do Vasco. Lá vem Macedo. Está aí o segundo. É só fazer. Dribuiu o goleiro. Tocou. E o gol. Gol. Do Santos. Macedo. Lançamento no meio. Parou a retaguarda do Vasco da Gama. Faltou o entrosamento. Entrou Macedo sozinho na cara do goleiro. Fez a pinta com o gol vazio. Marcou a 13 minutos cravados no primeiro tempo. O segundo gol do Santos. É cruel. É muito cruel esse Macedo. Camisa 7. Olha o Pimentel. Chegou. Botou para trás. Leonardo bateu. E o gol. Gol. Do Vasco. Leonardo estreia fazendo gol aqui na Vila Belmiro. É cruel. Pimentel. Muito cruel o Pernambucano Leonardo. Colocou no canto rasteiro de Adinho. Pimentel. Na direita tem Nelson. Pimentel levanta. É agora a cabeçada. E o gol. Gol. Gol do Vasco. Leonardo em dose dupla no cruzamento. Na direita. Pimentel um pouco na cabeça do Leonardo. Quatro minutos e meio. Empata o Vasco no segundo tempo. Cruel. Muito cruel o Camisa 9. Leonardo. Olha Valdir. Valdir. Valdir tocou. E o gol. 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 Valdir matador no Vasco vira-vira. Bola enfiada por trás da zaga. Parou bizonhamente o zagueiro Jean. Valdir entrou. Aos 28 minutos define. Vasco vira três. Santos. Dois. É disso Valdir. É disso que o povo gosta. Vem o artilheiro do jogo. É Leonardo. Enfermizando a vida do peixe. Domina. Bota pra trás. Ian. Ajeitou. Tá na área. Vai bater. Não dá. Voltou Juninho. Bateu. E o gol. 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 Juninho. Tem apelido de craque. Meteu no canto. Mas se o Ezinho foi, não achou nada. Vai virar a goleada. Quatro para o Vasco. Dois para o Santos. Trinta e dois minutos jogados no segundo tempo. Chega Jameli. Vai pra área. Girou Jameli. Agora bateu. E o gol. Gol. Do Santos. Jameli. Camisa nove. Chegou triplando. Foi pra área. Bateu o rasteiro no canto direito de Carlos Germano. Um jogaço. Um jogaço. Um jogaço. Bola colocada lá na direita pro Valdir. Na luta contra dois adversários. Vai chegando o Leonardo. Ele passou. Saiu quinto. Valdir. Driblou. Tocou. Pra trás. Ficou vazio. Bateu. E o gol. Gol. O mais lindo, o mais bonito gol. Fechando a tarde. Uma tarde sensacional na Vila Belmiro. Valdir. Camisa número sete. A torcida do Santos se põe de pé e aplaude. O Camisa sete no braço. Ele foi cruel. Muito cruel. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Pavão cruza. Amarildo põe o São Paulo na frente. Confira por outro ângulo o cruzamento de Pavão e a conclusão de Amarildo. O Atlético reage. Cleiton chuta forte. Zete rebate. Renaldo pega a sobra. São Paulo um. Atlético Mineiro também um. Mal resultado pro São Paulo que desperdiçou esta chance incrível com Cláudio Moura. Fluminense enfrentou o União São João de Araras em Maceió. O tricolor saiu na frente com Sorley. A bola ainda desviou no zagueiro. 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Renato Gaúcho aumenta. 2 a 0 o Fluminense. Tocou com força, com raiva. Bela penetração. O União tentou a reação e fez o primeiro gol com Lisandro no início do segundo tempo. 2 a 1. Aos 39, Ailton fez bela jogada e fechou o placar. Fluminense 3, União São João 1. Vamos agora a Portuguesa e Goiás. Atlético e Portuguesa. Jogada ensaiada, bem tramada. Golaço de Flávio de cabeça. Portuguesa 1 a 0. Renaldo de pênalti. Empata para o Atlético. 1 a 1. A virada do Atlético. Canela chuta de longe. Neneca não segura. Renaldo tenta, mas é Cairo. Com classe e estilo que marca o segundo gol do Atlético. 2 a 1. Mas no final, Tiba também de pênalti. No cantinho, fecha o placar. Atlético 2, Portuguesa 2. Em Criciúma, Criciúma e esporte. Luiz Carlos bate o córner com perfeição. Gol olímpico. Vale rever a façanha do atacante Luiz Carlos. Criciúma 1, esporte 0. O estádio José Fragelli se vestiu de vermelho e preto. Todos queriam ver a estreia de Edmundo no Flamengo. E o ataque considerado um dos melhores do país. Alguns torcedores foram até mais longe. Eu acho que esse ataque, acho que não existe nenhum para superar. Melhor, acabou. Romário, sabe Edmundo, não tem outro. O jogo começou equilibrado. Até que aos 26 minutos, bola na área. E Djalminha faz 1 a 0 para o Bugri. O Flamengo criou jogadas ofensivas nos pés do Sávio, nas investidas agressivas de Edmundo e no oportunismo de Romário. No segundo tempo, o Flamengo voltou procurando mais o gol de Narciso. E não demorou para aparecer o resultado. Quase aos 10 minutos, Edmundo, ele, o animal, entra pela esquerda e empata. Alívio para a torcida que levanta e pede mais um. O time até que tenta, mas apesar do esforço, faltou o entrosamento. Foi bom começo para o Flamengo. O que está faltando? Mais um entrosamento. Pode ser que o jogo de estreia do animal Edmundo no Flamengo não tenha sido tudo o que o torcedor esperava. Mas a culpa certamente é menos dos jogadores do que da própria torcida. Afinal, para corresponder à tamanha expectativa criada durante a semana, seria preciso mais do que três gênios da bola jogando juntos. Seria necessário também que todos eles estivessem numa noite da mais plena inspiração. A verdade é que o ataque mais festejado do país não conseguiu levar o Flamengo, além de um empate com o Guarani. Foi uma grande estreia, um grande jogo. Pena que a gente não conseguiu sair com resultado positivo, até porque o Guarani é uma grande equipe e parecia estar jogando uma final de campeonato. O gol parecia uma questão de tempo. E foi, aos 33 minutos, Ronald Cruza e Leonardo, que tinha acabado de entrar no time, marca de cabeça. Um gol salvador que deixa o Fluminense numa situação privilegiada no campeonato. É uma bandeira, um nascer a história de um passado e um presente em sua vitória. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Bahia. O ex-palmeirense, o Valder Cruza, para Leandro completar de cabeça. Inter, 1 a 0. O tetracampeão branco bate a falta com efeito. A bola ainda desvia no baiano e entra. 2 a 0. Segundo tempo, Josifler desconta de falta para o time da Boa Terra. Final Inter, 2, Bahia, 1. O jogo começa com o Amaral testando o Dida, que vai bem. Mas o Cruzeiro é mortal nos contra-ataques. Aos 30 minutos, Nonato lança Marcelo, que mata com categoria, e dá um trezentão para Paulinho fazer 1 a 0. Veja de novo como o Marcelo não foi nada a Fominha. Efeito do susto, o Palmeiras chegou ao empate. Índio levantou na área, Miller escorou de cabeça, e Edilson, também de cabeça, venceu o Dida. Tudo igual, 1 a 1. Os 3.500 palmeirenses que estavam no estádio ainda comemoravam quando Roberto Gaúcho escapou pela esquerda e cruzou forte. Veloso desviou para a entrada da área. Alberto chegou enchendo o pé para fazer um golaço. 2 a 1 Cruzeiro. Numa tabela entre Edilson, o Juiz e Miller, o ex-São Paulino fez seu primeiro gol no campeonato. 2 a 2. Mas a noite era do Cruzeiro. Alberto lança Belete, que em posição legal tenta cobrir Veloso. O goleiro desvia e Paulinho pega a sobra para definir o jogo. Final, Cruzeiro 3, Palmeiras 2. Rindo à toa com seus dois primeiros gols do campeonato brasileiro, no final do jogo, o centroavante Paulinho confessou que não foi por acaso que esses gols saíram aqui em São Paulo. Eu tinha mandado para Belo Horizonte um caminhão aí entregar os gols lá, né? Mas aí quebrou no meio do caminho. Agora na Fernão Dias eu peguei ele aí. Em Salvador, o Bahia se dá bem em cima do Atlético Mineiro. O primeiro gol do time da Boa Terra vem no cruzamento de Naldinho. Raldinei se antecipa a zaga e manda para o Barbante. 1 a 0. Segundo tempo, boa jogada de Naldinho, que chuta de dentro da área. O goleiro Tafarel não segura, Bugica define o placar. Bahia 2, Atlético Mineiro 0. No Caio Martins jogaram Botafogo e Corinthians, que saiu na frente com uma jogada toda de Inhos. Marcelinho toca para Serginho, que lança Tupãozinho, e é 1 a 0, Corinthians. De novo o gol de Tupãozinho, talismã da torcida alvinegra. Ainda no primeiro tempo, Donizete cruza, Túlio não domina, e Iranildo aproveita a sobra para deixar tudo igual. No segundo tempo, Marcelo Alves cruza lá da direita, e quem está lá? Túlio, que faz mais um, o sexto dele no campeonato. Final, Botafogo 2, Corinthians 1. Decoração de festa, Pelé em campo, pedindo paz e amor, muita polícia, pouca torcida, Edmundo aos abraços com os ex-companheiros do Palmeiras, tudo fazia esquecer a violência e se pensar em bom futebol. As emoções dos primeiros 45 minutos começaram logo aos 45 segundos. Pingo vacila, Edilson não. O passe chega a Nilson, que mesmo de um ângulo difícil, acerta o chute rasteiro, e faz Palmeiras 1 a 0. Com menos de um minuto de jogo, a previsão de Flamengo ataca, Palmeiras se defende, ficou ainda mais reforçada. O Flamengo poderia ter empatado logo depois, mas Edmundo se enrolou e perdeu a chance. Sávio bateu mal à falta, Romário, tampouco acertou o gol nesses dois toques, mas quando a bola foi para o gol, Veloso se destacou. Nesse chute de Romário, nessa ótima jogada de Edmundo, novamente Veloso esteve firme, e principalmente nessa cabeçada de Sávio, o goleiro do Palmeiras impediu um empate que parecia iminente. E no segundo tempo, por muito pouco, Veloso não pegou o chute de Romário, mas dessa vez não deu, e o artilheiro empatou o jogo 1 a 1. O trio atacante do Flamengo até pôde fazer o segundo gol. Sávio nesse chute, e Edmundo, e Romário em cabeçadas tortas. Mas o Palmeiras foi um portento de eficiência. O segundo ataque perigoso do jogo fez o segundo gol. Novamente Edilton fez grande jogada, e Miller cabeceou. 2 a 1 Palmeiras. E o final do jogo teve direito a olé no Maracanã. É verdade que o Palmeiras, embora bicampeão brasileiro, não é mais aquele. Mas o Flamengo também, ainda não é aquele que a torcida cobra. Nosso time é um todo, nosso time é conjunto. Não adianta a gente culpar a defesa, porque acho que perdemos todos nós, né? Mas tem que ter que tomar cuidado para não tomar gol com menos de um minuto do jogo. Felizmente, a gente recuperou aquela derrota lá em casa. Então foi muito bom para nós, a gente necessitava dessa vitória, e viemos buscar no Maracanã. Daí para Elimundo. Finta linda em cima de Mancuso. Ainda Elimundo, linha de fundo, bateu cruzado, Veloz! O Flamengo do Sul enfrentaram o Juventude, e Arce batendo falta fez este belo gol. 1 a 0 para o Grêmio, fazendo a terceira partida dele no Campeonato Brasileiro. O empate do Juventude aconteceu no segundo tempo, num lance polêmico. Paulo Sérgio chuta. Quando ele empate na bola, tem um jogador do Juventude impedido, que faz o desvio para Griso marcar. Placar final, 1 a 1, com muita reclamação do time do Grêmio. O Grêmio tem 3 pontos, o Juventude 4. Em Belém do Pará, Mangueirão lotado para Paissandu e Flamengo. No segundo tempo, Paulo César rebate, e Nuno faz. Paissandu 1, Flamengo 0. O segundo gol da equipe do Paissandu foi de Daniel. Um chute de longe, um golaço. Veja a curva que a bola fez. Final, Paissandu 2, Flamengo 0. O Paissandu tem 5 jogos e 8 pontos. O Flamengo em 4 partidas, 4 pontos. Hoje no Parque Antártica, a portuguesa recebeu o Vasco, clássico da Colônia. Pois, pois, e a portuguesa saiu na frente, gol de Tiba. Agora Leto, tabela com Tiba, e faz o segundo da portuguesa. Portuguesa. Três minutos depois, Tinho bate a falta, a bola desvia, e engana o goleiro Neneca. Portuguesa 2, Vasco 1. Mais um minutinho só, e o Vasco consegue empatar. Gol de Charles Guerreiro, acredite, 2 a 2. Olha a cabeçada de Charles. No segundo tempo, o lateral Zé Roberto vai passando por todo o time do Vasco. E solta uma bomba para fazer um golaço. E para não deixar português brigando com português, Valdir empatou mais uma vez o clássico da Colônia. Final português a 3, Vasco também 3. Pois, Santos de técnico novo, despacha o Criciúma, e consegue a primeira vitória no campeonato. No cruzamento de Marcelo Passos, Giovani faz de cabeça, o gol da vitória do Peixe, 1 a 0. Levantamento, Claudio Moro, olha o toque de cabeça, olha o gol! É do São Paulo do Morumbi! 4 minutos e 40, Claudio Moura! Renato tomou distância, é ele que bate a segunda que ele tenta, olha o desvio! Gol do Flu! Renato, a bola desviou, matou o goleiro do São Paulo! Na marca de 29, o Fluminense empata! O esporte faz primeiro no jogo com o Goiás, Alex cruza para Joãozinho, a bola desvia no zagueiro Márcio, e passa por baixo das pernas do goleiro Clemer, 1 a 0. Sandoval, manda a bola na área, o zagueiro Adriano tenta cortar e faz, contra! Esporte 1, Goiás 1. Segundo tempo, Ednã bate a falta, a bola desvia na barreira, enganando o goleiro Jefferson, Goiás 2 a 1. O troco do esporte, Sandro manda a bomba, a bola bate no zagueiro Márcio, mais uma vez, e vai para o gol, tudo igual, 2 a 2. O Goiás não desiste, faz mais um, Paulinho dá o passe de calcahar, para a conclusão de Sandoval. Goiás 3, Esporte 2. Foi no barradão, Paulinho Kobayashi, deu um passe de calcahar, para Wilson, que tocou para Adoilson, abrir o placar, 1 a 0 vitória. Elias fez boa jogada, e achou o Dão, que driblou o zagueiro, e chutou o final, vitória 2, Grêmio 0. Nem Romário, nem Sávio, muito menos Edmundo. Numa tarde, em que o chamado ataque dos sonhos, não livrou o Flamengo, de mais um pesadelo, quem brilhou, foi um artilheiro, quase desconhecido. Serginho, baiano de 21 anos, foi o dono da festa. O primeiro gol do Corinthians, ele recebeu, de Elivelton, e botou a bola no ângulo, fora do alcance de Paulo César. Serginho, fez também o segundo gol, um chute forte, bem colocado. Romário, descontou no fim do jogo, um gol, que não livrou o Flamengo, da derrota. Deixou ainda, o técnico Edinho, numa situação difícil, e não tirou o brilho, da atuação do novo goleador, do Corinthians. Serginho, ainda não faz parte, do grupo de estrelas, de primeira grandeza, do futebol brasileiro, muito menos, o salário dele. 5 mil reais, contra os 75 mil, de Romário, e os 50 mil, de Edmundo. Mas em comum, com esses jogadores, Serginho, já tem a vocação, para o gol. Dinheiro, não é importante, eu acho que o importante, é você jogar com a boa camisa, e defender o time, com todos os agarres, possível, que graças a Deus, é o que eu tenho. O Mineirão, Cruzeiro e Vitória, Roberto Gaúcho, cruza da esquerda, e Paulinho, domina o peito, antes de marcar, 1 a 0 Cruzeiro. Segundo tempo agora, mais um cruzamento, de Roberto Gaúcho, cabeçada de Vanderlei, e gol de Marcelo, aproveitando o rebote da zaga. 2 a 0 Cruzeiro. Quem cruza agora, é Paulo Roberto, Paulinho tenta, mas erra, a bola sobra para Dinei, ele fecha o placar, Cruzeiro 3, Vitória da Bahia, 0. Goiás e Bahia, Edson Pezinho, cruza da direita, o zagueiro não corta, e Sandoval bate para o gol, Goiás 1 a 0. João Paulo, levanta a bola para Sandoval, fazer outro gol, final, Goiás 2, Bahia 0. Grêmio parte para cima do Guarani, Carlos Miguel bate a falta, Nildo aproveita o rebote, 1 a 0 Grêmio, está aí. O Guarani reage, com Luizão pela direita, ele bota a bola na cabeça de Alex, gol do Guarani, 1 a 1. O Grêmio volta a pressionar, Nildo entra pela direita, cruza, bola bate na zaga, sobra para Carlos Miguel completar, Grêmio 2, Guarani 1, placar final. Beira Rio Internacional, massacrou o Santos, Valber lançou o Leandro, que fuzilou, 1 a 0 para os gaúchos. Cruzamento de Marquinho, e o gol de empate de Giovani, Santos 1, Internacional 1. Ronaldo entrou na área, e tocou para trás, Caio marcou, Inter 2, Santos 1. Bola na área do Santos, Leandro cabeceou, Iadinho falhou, Inter 3, Santos 1. No segundo tempo, Mazinho Loyola, foi lançado, e tocou para Leandro, livre, ele estufou a rede, 4 a 1 para o Inter. Giovani, de pênalti, diminuiu o final, Internacional 4, Santos 2. Música Prudente, interior paulista, Nilson lançou o Edilson, que fez 1 a 0 para o Verdão, veja de novo. Música No segundo tempo, Beto cruzou na área para a cabeçada de Sérgio Manuel, Botafogo 1, Palmeiras 1. Música E depois, Mancuso tocou de cabeça para Miller fazer, Palmeiras 2, Botafogo 1, placar final. Música Fierro de novo. Bateu bem, olha o gol. Gol! São Paulo Donizete! O Fierro já tinha cobrado bem o primeiro escanteio, quando o zagueiro tirou, depois na segunda vez, ele colocou bem lá dentro. Bateu. De lado, aqui está com o Dentinho. Passou mal. Ih, o Ivânio é de presente. Ah, vou contratar com o São Paulo, que bola levantada, jogou! Gol! Dentinho! Jorinho, o Dentinho e o Valaço num pechinho, aliás, num campo desse, só um pechinho. Agora o grupo B do Brasileiro. Ontem, no Mineirão, o Santos na frente do Atlético. Robert cruza, Jameli domina, gira o corpo e faz. 1 a 0, Santos. Nesse ataque do Santos, só três jogadores tocam na bola. O goleiro Edinho chuta para frente, Wellington toca de cabeça e Camanto cai. A dribla, Tafarel para marcar. 2 a 0, Santos. Agora o gol do Atlético. Acir cruza, Renaldo tenta, zaga rebate e Clayton pega de primeira. final Atlético 1, Santos 2. Robô faz o único gol da vitória do Bahia sobre o São Paulo e acaba com um velho tabu. Em 23 anos, todos os jogos entre os dois times em Salvador haviam terminado empatados. em Porto Alegre, pelo grupo A, Botafogo e Grêmio no estádio Olímpico. Gotardo cruza da direita, Túlio entra pelo meio e faz 1 a 0. O zagueiro Rivarola falha e dá a bola nos pés de Túlio. Ele dribla o goleiro e faz Botafogo 2 a 0. Oitavo gol de Túlio. Oitavo gol de Túlio, artilheiro isolado no campeonato. O Grêmio tenta reagir. Arilson bate a falta. A defesa do Botafogo fica olhando. E Paulo Nunes diminui. Narciso, numa boa jogada pelo meio, faz o terceiro do Botafogo. No finalzinho, Jardel de Cabeça desconta para o Grêmio. Final, Botafogo 3, Grêmio 2. O Botafogo assumiu a liderança do grupo A com 13 pontos, mas tem um jogo a mais do que o Palmeiras. Nas Laranjeiras, o confronto de dois invictos do grupo B, Fluminense e Portuguesa. E jogando em casa, o Fluminense vai para cima. Acompanha aí. Ailton arrisca de fora da área, o goleiro Neneca só acompanha. Mais uma vez por trás, para você acompanhar o chute do Ailton. Olha só. A Portuguesa dá o troco na mesma moeda. Repare, Rodrigo também arrisca de longe, assusta o goleiro Ellerson. Vamos ver por trás? Aí, perigo, hein? Fluminense pela direita, acompanha. Ailton toca para a Vampeta, que chuta. A bola desvia na zaga e passa perto. Mais Fluminense. Agora pela esquerda. Ailton levanta na área, o Valdeir cabeceia, o Neneca defende com estilo. Olha só. Bom cruzamento, boa cabeçada, boa defesa. 41 minutos. Ailton, sempre ele, cruza para Leonardo, que de costas, desvia de cabeça, quase abre o placar, hein? agora já estamos no segundo tempo e a Portuguesa vai para cima. Tibo, toca de cabeça, a bola vai para fora. 21 minutos. Edinho cruza da direita, Leto se antecipa, o goleiro Ellerson e marca. É o gol da Portuguesa, 1 a 0. Veja por trás, que a bola ainda bate na trave antes de entrar. Resposta do Fluminense. Só vem oito minutos depois. Ronald cruza na medida para Leonardo, sozinho, sozinho, na cara do gol, cabeceia, e o Neneca faz boa defesa. Olha aí. Fendeu no susto o Neneca também, hein? Última chance do Fluminense. Lima bate a falta na entrada na área e a bola sai por cima do gol de Neneca. Final, 1 a 0 Portuguesa, o Fluminense perde a invencibilidade, mas não perde a liderança do Grupo B, com 14 pontos ganhos. Vamos agora pelo Grupo B do Brasileiro. Robert se faz 1 a 0 para o Santos no Canindé. Giovanni marca o segundo do Santos e acaba com o último invicto do campeonato. Santos 2, Portuguesa 0. No Recife, Esporte Vasco da Gama, Carlos Germano derruba Alex, Pênalti contra o Vasco, Marcelo vai lá, bate bem, marca o gol da vitória, Esporte 1 a 0. Na ilha do Retiro, em Recife, Esporte, Recife e Internacional, Erlon escora o escanteio e faz 1 a 0 Esporte. Boa trama do Esporte, Alex, Joãozinho e Chiquinho, que toca de calcanhar, que bonito, para o Roberto Cavallo, fechar o placar. Esporte 2, Inter 0. Primeira vitória do Esporte, primeira derrota do Inter. Os gols aconteceram no segundo tempo, Caico recebe o passe e chuta da entrada da grande área para fazer 1 a 0 Internacional. Agora o ataque do Inter faz o que quer, Valber entrega para Caico, que dá para Leandro definir o jogo. Final Vasco 0 Internacional 2. Com a devota do Vasco, a portuguesa é a única invicta no Brasileirão. Vasco e São Paulo disputam uma dessas partidas, em que a previsão do resultado final não é difícil de ser feita. É quase uma questão matemática. O São Paulo, apesar da habilidade dos seus jogadores, abdica do ataque, apenas se defende. O Vasco é ofensivo, insinuante, obriga Zete a se desdobrar, para evitar vários gols. Zete só não pode fazer nada depois do pênalti desnecessário, mas claro, de André Luiz em Pimentel. Valdir bate de modo irrepreensível, chute alto, forte, longe do alcance de Zete. 1 a 0. A vantagem inspira ainda mais o Vasco, mas novamente, lá está o goleiro do São Paulo, mostrando que atravessa a ótima fase. Zete tem sorte, também quando, depois da grande jogada de Valdir, Ian, cara a cara, chuta para fora. Só no finalzinho, São Paulo ameaça, mas o Vasco também tem um craque no gol. O carro germano entra em ação, e garante mais 3 pontos para o Vasco. 5 jogos e 11 pontos ganhos. Com essa vitória, o Vasco fica numa situação privilegiada no grupo B do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Fluminense, que tem 14 pontos e duas partidas a mais. Hoje em Salvador, Vitória e Paraná fazem um jogão com 6 gols. Edu Lima coloca o Paraná na frente, 1 a 0. Claudinho dribla Reinaldo e aumenta para o Paraná, 2 a 0. Paulinho Kobayashi pega a sobra da trave, diminui, 2 a 1. Novamente Kobayashi, é o gol do empate, 2 a 2. E não perca a conta, o Paraná de novo na frente, com o gol de Saulo, 3 a 2. O sexto do jogo é o mais polêmico, Bebeto chuta, a bola bate na trave e no chão, e o juiz dá gol. Os jogadores paranaenses reclamam, mas não adianta, é o empate do Vitória, 3 a 3. Mas a festa na cidade quase virou tragédia. Nada de torcida organizada, torcida animada, vibrante. Taubaté fez festa, encheu o estádio com quase 14 mil pessoas. A cidade não via um time grande por aqui, há 11 anos, e matou saudades. Os baianos arrumaram um jeitinho de fazer festa, espantar o frio. Mas o calor era preto e branco. O campo era Corinthians. Um Corinthians que veio pela primeira vez, num jogo oficial, de camisa nova. Um Corinthians que se emocionou com a torcida. O Corinthians, pela tradição, tendo o apoio da torcida, cresce bastante. A gente também estava sentindo essa falta, né? Mas o time paulista não começou bem no jogo. O Vitória aproveitou a situação, e Ronaldo teve que mostrar serviço. A cobrança de falta do meia-nei tinha endereço certo. O goleiro conitiano espalma. O torcedor fica apreensivo. Foram necessários 30 minutos para o Corinthians se soltar. Primeiro, o goleiro Michel leva a melhor contra o centroavante Serginho. A torcida sente o bom momento. O time também. Marques ganha a jogada pela esquerda. O goleiro rebate. E o centroavante Serginho, o bom baiano, marca. Corinthians 1 a 0, aos 37 minutos. O juiz carioca Léo Feldman, disse que as camisas novas estavam confundindo os jogadores. O Corinthians voltou para o segundo tempo diferente. O Vitória sabia que precisava arriscar mais se quisesse sair daqui com um bom resultado. Mas aos 25 minutos de jogo, a sorte esteve ao lado do Corinthians. O chute de Marquinhos não tinha defesa. A bola bateu na trave. Seria o empate. O Corinthians então tratou de fazer o segundo gol para garantir a vitória. Serginho é lançado e chuta. Michel rebate. E Elivelton só tem o trabalho de mandar para a rede. 2 a 0. O Vitória desanimou. Com a força da galera, o Corinthians cresceu. Zé Elias tenta a jogada e sofre falta. De bola parada, Célio Silva manda a bomba. Corinthians 3 a 0. Esse foi o placar final. Desta vez, não houve briga entre os torcedores. Mas o lado negativo desse jogo acabou acontecendo já no final da partida. Os torcedores que se apoiavam neste muro acabaram caindo. Vários deles ficaram feridos. Veja como tudo aconteceu. Os jogadores corintianos ainda agradeciam a presença do público em Taubaté. O lateral Vitor correu para dar a camisa dele aos torcedores. O muro não resistiu. Mais de 20 torcedores caíram no fosso. Veja de novo. O jogador corintiano ficou desesperado e também pulou para ajudar no socorro. Vários torcedores foram atendidos no campo mesmo. E apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido com gravidade. Em Criciúma, Santa Catarina, jogaram Criciúma e Atlético Mineiro. Fábio Santos cruza. Luiz Carlos Oliveira marca de cabeça. Criciúma 1, Atlético 0. Agora Luiz Carlos Oliveira bate escanteio e Paulo da Pinta define. Criciúma 2, Atlético Mineiro 0. O torcedor vestiu as cores do time e pintou a ressacada de vermelho, azul e preto. A agitação não parou um minuto sequer. No clássico, o calor rubro-negro foi mais quente que o tricolor. Nesta festa, o churrasco pode ter sido gaúcho. Mas quem comeu foram os cariocas. Parece que a ideia do Flamengo é trazer jogos do Campeonato Brasileiro aqui para Santa Catarina. Deu certo. 25 mil ingressos foram vendidos para essa partida. E o torcedor é muito mais rubro-negro do que tricolor. De Santa Catarina, nesta parada, somente a arbitragem. Dalmo Bozano, da FIFA, comandou a partida. O jogo mostrou duas faces. De um lado, um baixinho de pernas tortas campeão do mundo. Do outro, um grandalhão que ainda sonha com a fama. Romário provou que o ataque do Flamengo, quando quer, é arrasador. No primeiro gol, ele chuta com categoria no canto. No segundo, Nélio coloca Romário na cara do gol. Aí, é covardia. Neste lance, o Grêmio pede impedimento. Darley reclama e acaba expulso. Jardel é a fera tricolor. Nas bolas altas, foi um perigo constante rondando a zaga do Flamengo. Na primeira oportunidade, ele não perdoou. Mesmo caído, consegue chutar e fazer o gol do Grêmio. No segundo tempo, aos 25 minutos, o Grêmio perde Alexandre e fica com nove jogadores. Mas com Jardel no time, tudo fica mais claro. Neste lance, ele aproveita um cruzamento de Paulo Nunes para empatar a partida. Do jogo, fica uma certeza. Se o Flamengo tem o ataque dos sonhos, tem também a defesa dos pesadelos. A nossa equipe não pode só viver do ataque. A gente tem que ter jogadores lá atrás para defender também. Se eles não defenderem, vai ficar difícil. A gente faz aqui, mas toma lá, é difícil. É difícil. Assim fica difícil. Eu procuro fazer a minha parte defendendo, entendeu? Se o Edmundo falou isso, que realmente nós não seguramos nada, eu acho que ele está enganado. Porque a nossa defesa teve um trabalho muito bom. Está de parabéns e é claro que nós encontramos um ataque bom. Que o Jardel deu muito trabalho aos nossos defensores. Mas acho que eles estão fazendo e nós estamos segurando. É que nós estamos infelizes. Acho que nós tivemos várias oportunidades de gol e não concluímos. Faz parte, nós temos agora respeitar o trabalho de cada um. E concordar que nós realmente deixamos o Grêmio empatar esse jogo que não poderia empatar. No Rio jogaram Fluminense e Esporte. O primeiro gol da equipe do Fluminense. Cruzamento de Valdeir e pênalti em cima de Anderson. Com reclamação do Esporte. Na cobrança, Leonardo. Fluminense 1, Esporte 0. Muita chuva no Rio de Janeiro. E o segundo gol do Fluminense. Boa jogada de Ailton. E o toque para o gol de Anderson. Final, Fluminense 2, Esporte 0. O Fluminense com 17 pontos lidera o Grupo B. O jogo foi na Vila Belmiro e o gol do São Paulo foi bonito. Denilson levou da intermediária até a entrada da área. E mandou uma bomba no ângulo dedinho. Santos 0, São Paulo 1. O São Paulo vai para 9 pontos. O Santos tem 10. Os dois têm poucas chances de classificação no grupo. O Fluminense lidera com 14 pontos ganhos. Vasco e Bahia entram em campo para uma partida decisiva. Mas o clima no estádio de São Januário é frio. Parece um jogo amistoso. Mesmo assim, o Vasco inicia bem a partida. Indo para o ataque, criando muitas chances de gol. Logo, o Brenner encontra Leonardo Livre para fazer 1 a 0. O Vasco segue pressionando. O Bahia aproveita para ganhar espaço. Principalmente depois da expulsão do lateral Bruno Carvalho. Na cobrança de falta, Silinho levanta. E Bobô empata de cabeça. 1 a 1. O gol anima os baianos, que vem com tudo no segundo tempo. Silinho arrisca de longe. A bola desvia em Ricardo Rocha e entra. Bahia 2 a 1. A situação do Vasco já é ruim. E piora ainda mais com a expulsão de Luizinho. O Vasco, mesmo com 9, parte para o desespero. E dá certo. Brenner entra na área e sofre pênaltis de Bobô. E reclama e também é expulso. Leonardo bate o pênalti e empata. 2 a 2. Mas aos 40 minutos, Cristiano falha feio e deixa Raul Dinei livre para fechar o marcador. Bahia 3, Vasco 2. O Vasco está fora da briga pelo primeiro turno. A Hilton, que substituiu o artilheiro Leandro, deu conta do recado e fez o único gol do jogo depois de entortar o zagueiro Paulo Roberto e o goleiro Tafarel. Veja outra vez. Agora, o Inter de Porto Alegre é líder isolado no Grupo B com 20 pontos ganhos. 3 a mais que o Fluminense. Aí para cima da marcação do Leonardo. Vai passar o Wilson Goiano. Faz a finta aberta o pé esquerdo. Bateu. E agora assustou o Paulo César. Vai partir para cima da marcação do Leonardo. O Turi fica guardando. Marcado pelo Claudio. O cruzamento do Turi meteu a cabeça. BOL! Faz a sua graça. Faz a sua festa. Está vindo mais buscar o jogo. Olha a balança. O Ninho. Está vindo da bola. Já partiu tudo. Olha a chance no segundo gol. Ele não perdoa. Fez a finta. Quis jogar o bonequinho todo lado. Abuzou! Olhou do lado. Olhou do outro. Olhou o zagueiro. Dibrou o Paulo César. Agora é fazer o quê? Bater para o gol. Não. Ele quer driblar o zagueiro de novo. Quer driblar o goleiro de novo. Aí vem Sérgio Manuel. Passamos dos 45. Para tudo. Olha a chance. Bateu! Para fora! Outra vez de frente para o clime. Beto puxa na velocidade. Turi abriu. Tocou para o Turi. Posição legal. Fechou o artilheiro dentro do meio. Robson. Olha a besteira! Duas vezes. Valo César. A bola sai! E vem bola na área do Flamengo. Valo César não sai. Toque de cabeça. Ela veio por baixo. Gonçalves mete o pé direito. O Turi estava por ali. Tirou do palco o César. Aí o lançamento pelo meio. Ele tentou sair da bola. Chance para arrumar o pé direito. Bateu! O Marquinhos pegou. Aí vem Botafogo outra vez. Dois Botafogo e um Flamengo. Sucesso total de público, de festa. Um grande jogo. Olha o Turi. Que bonito de calcanhar. Olha a chance. Gol! É... Tu bota fogo, Marcelo Alves! Logo no início, o Meio Vanderlei arrisca de longe e dá um susto em Carlos Germano. Mais Criciúma e mais Vanderlei. Agora ele sofre falta na entrada da área. Oliveira bate e Carlos Germano faz boa defesa. 27 minutos. Ataque do Vasco. Leonardo Cruza. Tinha o cabecinha para o meio da área e o goleiro Sadi defende. Já estamos no segundo tempo. Ney faz boa jogada. Toca para Oliveira, que chuta. E Bebeto completa. Criciúma 1 a 0. Veja de novo. E o time da casa quer mais. Oliveira bate a falta e Carlos Germano defende mais uma. O Vasco busca um empate. Leonardo solta a bomba. A bola explode no travessão e vai para fora. Acompanhe. O jogo termina assim. Criciúma 1 a 1. Vasco 0. É a quarta derrota consecutiva do Vasco no Brasileiro. Agora... ...da desportiva. Dentro de campo, um jogo movimentado e cheio de emoção. O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 15 minutos. Dejair chuta de longe e Michel toca para escanteio. Logo em seguida, outro susto na defesa do Vitória. Nessa bola cruzada, Pingo toca de cabeça. O goleiro tira com a ponta dos dedos. Aos 17 minutos, o Flamengo chega novamente. Lira faz essa bela jogada, cruza a bola. Só que ninguém consegue chegar. A maior chance de gol aconteceu aos 37 minutos. Wesley chuta, o goleiro rebate e Edmundo não faz. O segundo tempo começa com o Vitória levando o perigo. Aos 4 minutos, Adoilson toca para Renato chutar forte. O Flamengo responde em seguida. Edmundo recebe livro, escolhe o canto e chuta na trave. O gol do Vitória veio aos 33. Numa bela jogada do ataque baiano, Wilson arranca sozinho e chuta no canto. Vitória 1 a 0. É a quinta derrota do Flamengo no campeonato. Não tem explicação, o time jogou mal. Só duas mil pessoas enfrentaram o frio e a chuva em Porto Alegre para assistir em Grêmio Cruzeiro. Parecia que nem o torcedor acreditava num Grêmio desmotivado contra um Cruzeiro que chegava em Porto Alegre embalado com a melhor campanha no brasileiro. Engano deles. Se sobrou vontade para o Cruzeiro, faltou objetividade. De bom só esse lançamento de Alberto que Paulo Roberto não aproveitou. Depois disso só deu Grêmio que teve até esse gol de Jardel anulado. Mas o mesmo Jardel usou a cabeça para deixar Paulo Nunes livre para fazer o primeiro gol do jogo. Ainda no primeiro tempo foi a vez de Arilson colocar Jardel na cara do gol para fazer o segundo gol do Grêmio. Foi uma vitória que lavou a alma da torcida gremista e complicou a situação do Cruzeiro no campeonato brasileiro. A equipe continua três pontos atrás do Palmeiras, só que agora com um jogo a menos apenas. Já o Grêmio em nove jogos do campeonato brasileiro conquistou sua segunda vitória. O suficiente para deixar em cômoda a posição de lanterna no campeonato. Parece que as coisas começam a clarear no estádio olímpico. Jogando com o time titular vai ser difícil ganhar o Grêmio. A gente aprende, vai perdendo as partidas. Então a gente tem que levantar a cabeça, trabalhar mais, que não tem nada perdido ainda. Agora os gols do Grupo B do Brasileiro. No Beira Rio, pressão do Inter sobre o Fluminense. Ainda no primeiro tempo, Lima não consegue cortar o cruzamento da direita. A bola sobra para o ex-tricolor branco definir o placar. Final Internacional 1, Fluminense 0. Os dois lideram o Grupo B com 17 pontos. Português e Bahia no Canindé. Flávio tabela com Zinho. Cruza para Leto, marcar o primeiro gol da Portuguesa. No início do segundo tempo, o lateral Zé Maria cruza. Tiba cabeceia sem chance de defesa para o goleiro Jean. 2 a 0. A jogada do terceiro gol é muito parecida. Zé Maria cruza novamente. Agora quem cabeceia é Flávio. O ataque do Bahia dá sinal de vida. Naldinho é derrubado por Gustavo na área. Pênalti. Silinho bate e diminui para o Bahia. Pouco depois, pênalti também para a Portuguesa de Ronaldo em Tiba. O próprio Tiba cobra e faz 4 a 1, Portuguesa. O lateral Zé Maria se transforma em atacante no segundo tempo e faz o quinto da Portuguesa. 5 a 1. É, mas o Bahia diminui com o cruzamento de Silinho. César ajeita e Naldinho completa. Final Portuguesa 5, Bahia. Na Vila Belmiro, Giovani limpa a jogada. Robert cruza. Paulo César faz contra. Santos 1, União São João de Araras. 0. Outra vez, Giovani faz boa jogada. Wellington acerta o pé. 2 a 0, Santos. A reação do União. Mauricinho dribla bonito e faz um golaço. 2 a 1, Santos. Escanteio fechado. Sandro escora de cabeça. 2 a 2. Wellington agora acerta de cabeça e define a vitória do Santos. Final Santos 3, União 2. O Brasil é um golaço. em cima da linha. O Vitória pressiona até o finzinho do jogo e manda duas bolas na trave. Mas o placar final fica assim. Vitória 0, Palmeiras 0.